O Hyundai X35 chega à linha 2016 de visual renovado e novo nome. Confira agora no Car Sale as novidades do SUV mais vendido da marca coreana no Brasil. Agora chamado de New X35, o modelo fabricado em Goiás foi retocado com a nova identidade visual da Hyundai. As principais mudanças estão concentradas na dianteira, que recebeu um novo para-choque, graja em formato hexagonal, faróis com iluminação de LED e luzes de neblina parecidas com as do Santa Fé. Na traseira, apenas as lanternas foram redesenhadas. Sob o capô, o New X35 manteve o bloco 2.0 flex e o câmbio automático de seis marchas. A diferença é que o motor passou por mudanças para reduzir as emissões, o que diminuiu a sua potência. Antes, o motor do SUV entregava até 178 cv com etanol, mas agora a potência máxima é de 167 cv com combustível vegetal. Apesar da redução de potência, o motor 2.0 do New X35 continua entregando desempenho suficiente e com funcionamento suave. O New X35 já está sendo vendido em três versões, cujos preços vão de R$ 99.990 a R$ 122.990. Para celebrar o lançamento do New X35, a Hyundai está oferecendo a série especial Launch Edition, limitada a 300 unidades. E um dos diferenciais do modelo é a cor laranja, oferecida como opcional. De série, o SUV traz ar-condicionado com saídas para o banco traseiro, rodas de 18 polegadas, retrovisores com rebatimento elétrico e rádio com MP3 e Bluetooth. A partir da configuração intermediária, há o acréscimo de rack de teto, chave presencial, botão de partida do motor e central multimídia com GPS e câmera de ré. Na versão mais completa, o New X35 ganha airbags laterais e de cortina, ar-condicionado automático de duas zonas, banco do motorista com regulagem elétrica, teto solar panorâmico, lanternas de LED e o item que não existia no modelo anterior, o controle de estabilidade. Vale lembrar que o New X35 é uma atualização da segunda geração do veterano Tucson, vendido no Brasil há 10 anos e que já ganhou uma nova geração na Coreia do Sul e na Europa. O novo Tucson deve ser importado pela Hyundai Kaoa apenas em 2016 para ficar posicionado entre o New X35 e o grandalhão Santa Fé. Até lá, o New X35 vai tentar manter a liderança entre os SUVs da Hyundai com a receita de sucesso que vem dando muito certo, o visual atraente, o porte imponente e o bom nível de conforto a bordo. Confira mais vídeos do Car Sale, aproveite e se inscreva em nosso canal. Confira mais vídeos do Car Sale, aproveite e se inscreva no canal. Confira mais vídeos do Car Sale, aproveite e se inscreva no canal. Confira mais vídeos do Car Sale, aproveite e se inscreva no canal. Confira mais vídeos do Car Sale, aproveite e se inscreva no canal.